Aplausos Se alguém se engana com o seu ar-sizú e desfranqueia as portas a chegar Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada De toda a parte chegam os vampiros, pois são os prédios, pois são as calçadas Trazem no ventre despojos os antigos, mas nada os prende às vidas acabadas São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei Enchem a folha, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada O chão do medo tomam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada Chazem as poças vítimas de um creio, mas não se esgota o sangue da maná Se alguém se engana com o seu ar-sizú e desfranqueia as portas a chegar Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada Aplausos Aplausos